Galera azul e branca, tá chegando o melhor ritmo, o ritmo mais gostoso, mais cadenciado do monte Segura aí, para o Jata de Gueda e tem três Vem pra cá, vem pra cá Meu levantador campeão, canta Patrick Fique Araújo E a galera com braço, e a galera com braço Vai pra dentro Vem, bonito Com os braços, com as bandeiras É o caprichoso que está chegando Já começou a festa Baluzou a ilha, eu sou no meu Caprichoso campeão O que é fechoso, o que é meu Enquanto, a gente pode cantar na rua Canta com as mãos O caprichoso, com as mãos Seu caprichoso, com as mãos É o caprichoso, com as mãos É o caprichoso, com as mãos É o caprichoso, com as mãos Olha o braço Olha o braço, meu Vem, vem Vai dormir nessa luta de que vem nessa cor E vai se vir no tempo do meu deputado O mundo também tá na dança Agora volta, vai ficar na história da tua memória Vai no meu chão, que é a minha vida Vai no meu chão, que é a minha vida Vai no meu chão, que é o cara da minha vida Com a manjada, as pegas de montão Vai no meu chão, que é a minha vida Vai no meu chão, que é a minha vida Vai no meu chão, que é a minha vida Na dança Ah meu chão, que é a minha vida Galera, a sua e branca Galera, dá o tom maior, dá o tom maior, dá o tom maior Dão o tom maior Que elas são a sua e branca, a galera mais apaixonada Com o meu, meu, meu A CIDADE NO BRASIL